E aí pessoal, e aí Tiagão? E aí eu? Tá beleza? Beleza Vamos aí tentar assim mesmo? Vambora É galera, vem pra esse carro aí, mas apertou feio aí Nós tivemos que voltar e vamos caçar uns câmpicos Pra ver se nós conseguimos fazer um videozinho pra vocês aí Gente, virou agora Vamos lá Tiagão Não faço não hein galera Um astronauta de marco E o vento tá jogando pra dentro Eu acho que agora ele virou mesmo E veio E aí galera, como é que funciona? Deixa eu ver se vocês não sabem aí Beleza? Galera, é muito vento hein Tá doido, quem não tiver a manha não entra não Não é não Tiago? É isso aí Tem a instrução do profissional Tem a instrução do profissional não entra não Não entra não que é fria Tá gravando e dá né Tá ajudando Só que ele não deixa o barco quieto também né Quando parecer que só vai ser zoiudo Você vai ver que é assim Meu Deus, que o galhado dos zoiudas tá forte É, mas acho que vai vir chuva também Essa chuva tá rodando lá Ela vai dar a volta Trava o barco aqui Deixa o bico em cima Tá no saco Aí, ele aí Tudo vai estar pegando aqui Tá Aí Ah, criança Acabou de falar Ah, moleque Acabou de falar Acabou de falar Nos olhos buganhados Aí galera Olha ele aí Tá dando pra ver Tiago? Tá dando Graças a Deus Só dora Deus é bom demais Vou botar uma bandeirinha aqui Só paga Um macetinho Ah, assim Pra ele não pular fora Aqui ele desmaia Senão ele vaza Graças a Deus Tiagão Aí Não perdemos a viagem Não perdemos a viagem Aí como é que ele fica paradinho Glória Graças a Deus Mas é quebrar ele mesmo A hoje Rapaz, eu vou falar Deus sabe todas as coisas É, hoje não deu Você fala lá embaixo? É Não, mas de repente Nós quebramos aqui Vamos quebrar eles aqui mesmo Muito peixe aí Muito pirote hoje Faz essa velada Que é raro eu passar sem peixe Tem como você parar esse vídeo E iniciar de novo? Pera aí Só dar um clique em cima da bolinha E clicar de novo Pera aí